Boa tarde meus colegas policiais civis da Bahia Vem aqui, diante aqui desse vídeo, agradecer a vocês o apoio dado A cada um que me deu esse apoio e também aos que não deram Fico feliz do mesmo jeito em estar participando desse pleito eleitoral A gente tem que ter coragem, tem que ter cara, tem que ser grandão Vai pra cima, porque ficar dependendo Como a gente vai ficar, continuar dependendo de mendigar Político, trazendo pra categoria, dizendo que vai ajudar a categoria Esqueça, mas vamos continuar a luta, o projeto político continua Lá vem a eleição aí, 2024 Vamos sair de novo, grandão e sem medo, de nada Aqui a gente não desiste nunca Enquanto a vida mesmo, a esperança, tamo junto, grandão e sem medo E dia 30, cuidado, não vote no PT Não vote no PT Se a gente já tá sem representante político, vai ser pior ainda Vamos votar a ser Emineto, nosso governador e Bolsonaro 22 Tamo junto, grandão e sem medo, sempre Tchau 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 Tchau